Música Salve galera, Douglas Palatinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar aqui para vocês, mano, a caixa do assentamento, tá? Esta caixa do assentamento aproveita ao máximo, galera Os itens que vem dentro dela é extremamente rara, tá? Mas não é essa daqui não, deixa eu pegar outra caixa aqui Tem um bug que está funcionando, tá, galera? Bug secreto, maroto, eita, caramba, eu pensei que tinha matado esse aqui Beleza? Tem um bug secreto aí para mudar as caixas, ele funciona, tá? Beleza? Se caso do funcionário de primeira, é só esperar um pouquinho que ele aparece Eu só pego caixa do assentamento, tá, galera? E esta caixa aqui tem um bug também que você consegue ter um certo limite aí, tá? Porém, dá para você pegar os itens dela, tá? A maioria dos itens desta caixa sem gastar a chave, tá? Você vai conseguir pegar vários itens aí, mano Você vai precisar da chave, né? Só para abrir, né? No caso, a caixa, porém, não vai contar aí, né? Mano, muito bom Só que não é secreto, galera Vai estar na descrição Já já eu explico um pouquinho mais sobre isso, tá? Beleza? Vamos lá, então Essa caixa aqui, nada de interessante Esta caixa aqui do assentamento, beleza? E olha aí a premiação Vamos ver aqui Cara, vamos, essa caixa É, mano Nossa Bom, mano Olha isso, galera Olha isso, mano Beleza? Olha isso, velho Muito bom, tá? Muito bom mesmo, mano Isso aqui, ó Resina Mano, resina, galera É extremamente raro Isso aqui, quatro E eu vou falar para vocês Dá para a gente pegar isso daqui, ó Muitas E muitas E muitas E muitas Vezes Galera Estou falando para vocês que dá, tá, velho Beleza? Então, deixa eu Deixa eu escolher isso aqui, ó Tá? Eu vou colar a pasta aqui Vamos pegar mais uma caixa dessa daqui Vou mostrar para vocês Mais uma premiação Então, cara Olha o tanto de itens É, do assentamento, tá? São itens aí Extremamente raros Que vêm nesta caixa aqui, tá? Deixa eu colar a pasta aqui Beleza, galera Então, colei para este aqui Vamos Abrir mais uma caixa aqui, tá? Porém É Eu Querendo ou não, né? Vamos mostrar que ela vai dar uma certa É Diminuída nos itens, tá? Porém Nossa Caraca Pior que não diminuiu foi nada Tá? Muito bom, galera Mano Sensacional isso daqui, tá? Aconselho muito Que você faça É Essa estratégia aí, tá? Galera Que você vai gostar demais O link dos grupos aí Vai estar na descrição Do vídeo, tá? O grupo do pré-acesso É Só entrar Beleza? Só entrar no grupo aí Pedir o O O link aí Pode me chamar no PV também Não tem problema não Beleza? Que tá lá É Que eu mando lá pra você Certo? No Discord Tá lá na parte de avisos Certo? Caraca, mano Tá lá na parte de avisos Beleza? Lá na página E grupo do Facebook Vai estar em conteúdo também destacado Muito de boa, tá? E nos Opa Beleza? E nos grupos aí do Telegram Também Vai estar muito fácil O link tá tudo aí Na descrição do vídeo Para você Beleza, galera? Então sucesso Considere deixar o likezão aí Pra fortalecer Agradeço pra você Que ficou assistindo até aqui Um grande abraço E... Fui!